Olá meninos e meninas como vocês estão eu dei uma passadinha rapidinho para conversar com vocês sobre um livro que eu tô lendo agora e que eu gosto muito entre muitos livros carícia essencial esse livro é de roberto chinachique um autor gente que eu gosto muito grandes aprendizados eu tenho tido com essas leituras recentemente eu assisti uma pessoa falando que os livros ele só tem valor se o que você ler fizer algum sentido se ele fizer alguma alteração e você tiver mudança de hábitos eu aprendi com roberto há muito tempo que problema não é bichinho de estimação é tem gente que tem aquele problema e fica dez vinte e trinta anos alimentando cuidando né tendo todo aquele olhar voltado pra ele e eu aprendi com roberto há mais de dez anos que a gente não deve fazer isso com os problemas se você está com problema aí procure ver como você pode mudar qual é a solução para esse problema porque quando a gente deixa os problemas vir chegando devagarinho se instalando fazendo residência na nossa vida a gente acaba se perdendo a gente não tem mais focos para as coisas que estão vindo a gente fica preso agarrado aquele problema lembra da historinha lá do alpinista que ficou agarradinho na corda e não soltava existem pessoas que ficam tão apegados ao seu problema a olhar somente para si a olhar somente para aquilo que está fazendo mal que ela acaba de esquecendo de olhar para o mundo então a gente tem que estar sempre fazendo uma reflexão e a leitura ela me ajuda muito eu gosto muito de ler eu já li vários vários livros que eu tenho falado para vocês aqui e aquele livro né principal para mim que eu tenho conversado com vocês há anos é a palavra a bíblia sagrada a bíblia sagrada não é só um livro de religião ele é o livro mais antigo da história e é por isso que a gente tem que estar sempre dando uma olhada revisando e revendo para nos alimentarmos espiritualmente para fortalecermos o nosso espírito porque nós estamos vivendo tempos difíceis e a nossa luta não é contra a carne não é quanto a sangue a nossa luta é muito maior do que isso nós sabemos que existe o lado negativo e o lado positivo e o lado negativo ele acaba usando você que está aí para ferir as pessoas para magoar as pessoas para ferir o outro nós precisamos ter muito cuidado quando nós ferimos o outro com as nossas palavras ou com nossas ações eu gosto muito de histórias e aí eu vou relembrar para vocês agora uma historinha que eu gosto muito eu gostava de trabalhar com essa história em sala de aula com meus alunos eu acredito que ela tenha vindo até do livro de provérbios que provérbios fala sobre a língua o perigo de uma língua diz que a língua pode ser como uma espada corta e fere e essa história que eu contava com meus alunos dizia-se antigamente que era de um um escravo eu não sei pronunciar muito bem não sei se é o exopto o nome dele eu sei que é S.O.P.O. que vinha na história com o Antão e esse esse escravo ele era muito inteligente ele era considerado um sábio ele trabalhava né para um rei e o rei virou para ele falou olha eu vou receber uma visita vai no mercado e compra o produto que você achar mais caro que tenha produto mais importante que que tenha e traga para mim para fazer para a minha visita e aí o escravo veio e para surpresa do ano qual foi a né a o que que ele trouxe para fazer o preparado ali né para preparar aquela comida prato a língua e aí ele falou quanto a língua era prejudicial né com a língua a gente fere com a língua a gente é maldiza pessoa né a gente acaba a língua pode ser usada para maldiçoar uma pessoa e começou falando tudo de negativo que existia na língua e o amo ficou né o senhor ficou muito feliz com aquele prato e virou ele falou para ele falou agora você vai lá e compra o que tem de um outro prato né em contrapartida que que traga também algum conhecimento e para surpresa do amo que ele trouxe ele trouxe também a língua e aí ele fala na história né que a língua com ela você pode falar elogiar você pode abençoar você pode dizer eu te amo então é qual é a mensagem dessa pequena história é que a língua ela serve para as duas coisas tanto para abençoar como para amaldiçoar tanto para elogiar como para criticar tanto para o bem quanto para o mal então nós precisamos saber usar utilizar a língua da maneira da maneira correta para a gente não tá ferindo o outro e eu gosto muito dessa história e essa é a minha dica de hoje para vocês como você está usando a sua língua para abençoar vamos refletir sobre isso E aí